Olá pessoal, aqui é o Wallace Lima e estou mais uma vez aqui diretamente de Poça de Calda, nesse belo santuário aqui, em contato diretamente com a natureza, para gravar mais uma edição da TV Saúde Quanto, trazendo conteúdos de qualidade para você. E lembre-se que você pode nos enviar uma pergunta sobre um tema relevante para você, mandando um e-mail para oolace.com. Quem sabe na próxima edição a gente estará respondendo a sua pergunta aqui com prazer, tá bom? Na edição de hoje eu vou responder uma pergunta sobre um tema que é realmente muito preocupante, que é a questão da depressão, porque a depressão é considerada a doença do século e cresce ano a ano, é impressionante os números. E eu vou aproveitar, já falei sobre depressão aqui, mas devido à importância da pergunta do Diceu Oliveira, e é possível que você, se não tem depressão, tenha alguém na família, tenha alguém próximo de você, e a ideia é que esses conteúdos possam ser úteis para você no dia a dia, entender como é que você pode sair desse jogo da enfermidade e entrar no campo da saúde plena, né? Bom, é o Diceu Oliveira, ele diz o seguinte, Olá, se estou com 59 anos, e desde os meus 20 anos, ou seja, mais da metade da vida dele, né, ele sofre de depressão. Já fiz quase tudo o que você imaginar, e até agora, depois de tantos anos, não tenho uma vida plena. Se você puder me dar algum conselho, ou opinião, agradecerei. Um abraço. Olha, Diceu, na época que eu atendia terapeuticamente, como terapeuta quântico, hoje em dia, como eu viajo muito, não tenho mais tempo de fazer atendimento, eu atendi muitas pessoas com depressão, e posso falar um pouco das metodologias que eu utilizava exatamente, e da experiência que eu tive com pessoas deprimidas, né? Então, eu atendi pessoas com 10 anos, com 15 anos, pessoas até 40 anos com depressão. O que acontece é o seguinte, nós temos um modelo que é dito de saúde, que eu não considero que seja um modelo de saúde. Por que nós não temos um modelo de saúde ainda? Porque, veja bem, é possível que você esteja tomando medicamentos esse tempo todo, né? E o profissional de saúde, quando ele é formado dentro do modelo acadêmico convencional, ele é formado para entender do sintoma da doença, ele consegue identificar o sintoma, catalogado já, e ele vai lhe dar um medicamento para esse sintoma, né? Normalmente, os antidepressivos, eles geram dependência química muito rápido, eles comprometem os receptores celulares, o que faz com que você, à medida que você esteja se medicalizando com esses químicos, né? Você vai comprometendo os receptores celulares e você vai ter que, daqui a pouco, o efeito não faz mais efeito, porque ele está atuando só no sintoma, né? Mudando, melhorando a questão química, a desarmonia química provocada pela depressão. E aí você, daqui a pouco, toma outro medicamento, muda de medicamento. E aí, o que acontece? A depressão, como toda enfermidade, ela tem uma origem, ela tem uma origem. Na minha experiência, as causas mais comuns para a depressão eram autoculpa, culpa, medo, dificuldade de perdoar o outro, dificuldade de se auto-perdoar, a auto-exigência exagerada, a pessoa que viveu uma experiência negativa no passado e que está ali enredada nessa experiência, ou seja, ela não, digamos que se for um ressentimento, ela está o tempo todo nutrindo essa memória, se foi uma decepção, se foi uma perda, às vezes as pessoas têm perdas de pessoas dientes queridas e ficam ali remoendo aquele sofrimento, e remoendo o apego àquela realidade. Então, a depressão tem muito a ver também com o apego a uma estrutura de crença, entendeu? E aí, o que acontece? Uma estrutura de crença é um hábito de se pensar, e o pensamento gera um sentimento, de uma forma corriqueira. E aí, o que acontece? Você estimula sempre as mesmas redes neurais. É como se você fosse para o seu trabalho todo dia, pelo mesmo lugar, todo dia, todo dia, todo dia. E você viciou-se naquele caminho. E o pensamento, os sentimentos corriqueiros, eles geram um vício, que é uma química no cérebro, uma química no corpo. E, em contrapartida, eles ativam a expressão genética. Os seus genes são como pequenas bibliotecas com informações, e que você ativa pela forma predominante de pensar e sentir, e pela forma corriqueira que você se alimenta também. Então, o que acontece? Você entra naquele padrão quando você acessa aquele campo de informação, de uma experiência vivida no passado, ou se você quer viver algo no futuro, mas você, quando pensa naquilo que você quer viver no futuro, você traz a lembrança do passado, de uma experiência negativa que você viveu. E aí vem o medo, vem a insegurança, vem a dor. E aí você entra em vereda nessa ativação dessas redes neurais, e você simplesmente fica prisioneiro de si mesmo, prisioneira de si mesma. Então, o que acontece é que entender que a doença, como a depressão ou qualquer outra, ela é uma oportunidade de você se auto-investigar, isso faz uma enorme diferença. Então, o que eu diria para você é que procure um profissional que possa olhar para você como um todo. Eu costumo recomendar aos profissionais da medicina ayurvédica, da medicina tibetana, da medicina tradicional chinesa, um médico homeopata, profissionais que você reconheça a sua integridade, e que ele possa ajudar você a ir na causa, a visitar essa causa. E eu sugiro que você já comece a fazer isso. Então, ao dormir, você medita, você acorda, direcionando a sua intenção para chegar nessa origem da causa. E aí você precisa limpar essa memória. Limpar a memória não significa que você vai apagar a memória da dor, do sofrimento, ou seja, o que você está enredado. Mas você pode aplicar técnicas como o EFT, o Ho'oponopono, existe inúmeras técnicas hoje não invasivas, o Teta Healing, cura reconectiva. Então, existem várias técnicas que ajudam você, o Body Talking, a ir na fonte, a chegar na matriz, porque você precisa chegar nessa matriz. Você está aí há 29 anos tomando medicamento. Imagina o seu sofrimento. Eu sei disso, porque eu convivi com muitas pessoas nesse estado. Imagina o comprometimento químico, se você está tomando medicamentos como deve estar também. Então, é preciso você desenvolver a autoconfiança que você tem na sua farmácia interior e que você está acionando a genética da enfermidade, porque você está num padrão de pensamento e sentimento repetitivo que está levando a que essa química esteja gerando essa desordem dentro de você e você está refém de você mesmo, digamos assim. A boa nova é que você pode sair disso. Ou seja, diariamente, eu recomendo que você faça atividades físicas, reconhecidamente você vai levar para o seu corpo neurotransmissores que vão ativar, digamos assim, um campo de harmonia dentro de você. Você pode desligar a TV no horário de programas ruins, evitar conversar com pessoas negativas, ou seja, ler um bom livro. Você pode buscar se nutrir do que é positivo. Procura ver, é uma coisa que eu oriento, ler bibliografias de pessoas que passaram por sofrimentos, como um Nelson Mandela, que passou 27 anos preso e depois ajudou a mudar, transformou o seu país em um dos maiores líderes mundiais, o Gandhi, enfim, Martin Luther King. Tantas pessoas que passaram por sofrimento que são exemplos para a humanidade. Entenda que a dor é uma oportunidade, pode ser transformada. E a sua dor é uma oportunidade para você também. Então, primeiro, autoconscientize-se disso e peça, se conecte, procura a meditação. Eu sempre recomendo nos meus vídeos a introspecção para que você possa se conectar ao seu eu interior e possa mudar a frequência no seu cérebro para você sair desse enredamento, desse aprisionamento que você está. Procura tomar banho de sol, você vai ativar o seu sistema imunológico, você vai estar trazendo a vitamina D, que na verdade é um hormônio esteroide. Ou seja, você vai estar trazendo mais vitalidade para o seu corpo. Então, a alimentação, procura alimentação orgânica, natural. Tudo isso influencia. Vai mudar a química do seu corpo, vai ajudar a mudar a química do seu cérebro e você pode atrair para você aquilo que você realmente quer. Procura se focar a partir de agora no que você quer, porque você certamente está com a mente focada em problemas, você está com a mente focada em, eu não sei o que é a causa da sua depressão, mas veja isso como algo transitório, tudo na vida é transitório. Conscientize-se que é transitório, traga essa força ao interior e diga que você merece ser feliz, você merece ser uma pessoa saudável e põe em prática uma mudança de software, uma mudança de, a gente chama de mindset, em inglês, de mentalidade, para que você saia desse enredamento e você possa vislumbrar uma vida saudável, que na verdade estamos todos aqui para isso. Tá bom? Então, espero que tenha sido útil essa dica para você. Para você que ainda não faz parte do nosso canal do YouTube, você pode ir aí embaixo, tem um linkzinho aí, uma fotografia minha, e você pode assinar e receber uma vez por semana um conteúdo gratuito de qualidade e pode mandar a sua pergunta também, aí, tanto aí embaixo, pode deixar aí no YouTube mesmo, pode mandar para o nosso e-mail, o olace.saudequantum.com, tá bom? E pode nos acompanhar nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Periscope, porque a gente está praticamente diariamente compartilhando conteúdos a partir das nossas experiências, a partir dos nossos conhecimentos, que podem ser úteis para você no momento que você está vivendo agora na sua vida. Tá bom? Então, deixa aí o seu comentário, é de muita valia o seu comentário. Curte também esse vídeo, que é importante para que o YouTube possa replicar esse conteúdo, para que outras pessoas também que tenham depressão, que tenham pessoas na família, possam acessar esses conhecimentos e possam ser útil de alguma forma. Então, um grande abraço, fica aí a dica e aguardo você na próxima edição da TV Saúde Quanto. Um grande abraço, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho